Quantas vezes Você passa pelo vale da morte Quantas vezes Suas linhas quebradas Quebram sua sorte Quantas vezes Os seus pés Pisam um charco de lago Quantas vezes A esperança calou Tão de repente Mas além das montanhas Ao baixo de Jesus É o amigo de todo momento É o amigo Jesus Se você perceber a saúde Não despreze É o amigo Jesus Que está sempre É o amigo Jesus Se você Perseguir essa luz Não despreze É o amigo Jesus Que está sempre Ao lado daquele Daquele que crê Daquele que crê Daquele que crê É o amigo Jesus É o amigo Jesus É o amigo Jesus Todo mundo